O ator que é o Magrini, ele é um cara assim que explodiu em diversas novelas, só que eu vi uma história que as pessoas confundem o personagem, sempre é curioso, é verdade que uma mulher pediu pra você dar um tapa na cara dela, isso é real. Olha só, essas cenas aí, essa cena que ele, que tá passando algo que vocês estão vendo aí, eu tô preso numa lancha, eu destruo essa cabine dessa lancha aí, era uma 50 pés. Então, o que acontece? Diversas coisas aconteciam, então eu sou um ator que eu brinco na internet, eu tenho 496 mil seguidores e tal, não sou uma influência em nada, é um ator da antiga, são 33 anos de carreira, que brinca na internet. Então, várias coisas aconteceram quando eu fiz o Ralf, já pra já, esse pessoal só tinha... O Ralf descia a porrada. Ele descia, eu brincava, cara, eu batia com classe, eu vou defender o personagem, eu vou defender o personagem. Mas a gente entende o Ralf. Não, mas ela pega mais do... Não que a gente vai fazer o que o Ralf fez. Jamais. Não, não, jamais. Mas é mais na pegada, hoje o homem é fruto. Olha, tu vê, era agressão, ela veio bater em cima dele, ele se defendeu. Não concordo, mas entendo. Olha só, é o verdadeiro seguinte, é um personagem, principalmente, foi um cafetão, um cara que batia, agressia, mas não dava pra entender o sucesso que fez, acho que talvez pela empatia, pelo jeito que eu fiz esse personagem, que eu só tinha 30 capítulos de vida, ia morrer e pronto, foi, pô, mas não dá pra continuar? Não, o Benedito é um dos poucos autores que não segue o grupo de estudo, o filho é dele, tem uma coluna dorsal, e ele vai fazer. Você é amante da mulher do rei do gato, você vai morrer no capítulo 30, porque tem que continuar a história. Falei, caraca, tá bom, vai ser mais uma novela, vai ser novela. Bicho, chegou no capítulo 30, 35, 50, aí o Magneto não vai morrer, eu falei, não sei, tá chegando no capítulo, 55, 60, aí eu ganhei um cenário. Quando o personagem ganha cenário, eu falei, não vou morrer, fodeu. Mas me mataram no 135, e virou o que matou o Ralf. Não era pra ser nada disso, então foi uma coisa fantástica. E esse negócio do tapa, Zucman, eu era garoto propaganda num plano de saúde, Seu Amaral tava lá, falou, Magneto, você espera 10 minutinhos pra falar com ele e tal. Eu sentei, uma sala grande, tinha segurança, tinha 3 mulheres atendendo ali, 2 moleques quando eu entrei por aqui, eu tava com a secretária aqui, Seu Amaral ia à sala, eu tava aguardando, veio o pessoal, o cara, tava no Ralf bombando. Eu tava fora, não tinha celular, gente, 96, faz 26 anos. Aí era maquininha e tal, autógrafo, seu nome, autógrafo, pato, as duas estavam ali e pararam aqui do meu lado. E eu falei, pois não, nome, autógrafo, pois não, falou assim, Magrinho. Eu não quero autógrafo e nem foto. Eu queria que você me desse um tapa. Puta lá, miséria. Eu fiquei enfermeiro, imagina, me desconcetar, a amiga dela se tivesse um buraco e você jogava no chão. Nem a amiga sabia. Eu falei, como é que é? Eu falei, é, porque eu vejo você batendo na Silvia, na Alê. Eu queria, quando eu vi a novela, eu senti o peso da sua mão. Nossa, velho. Eu fiquei tão sem graça, eu fiz assim, tá bom, eu fiz assim, eu fiz assim, ó. Ela falou, não, pode bater minha, ela pegou minha mão e fez assim. Caralho, me deu um negócio que eu falei, vocês querem fotinho, autógrafo? É isso que eu quero, é a mão que bate, é a mão que é a fada, vocês querem sentir. Eu comecei a falar porque eu fiquei nervoso, não esperava isso, imagina, a mulher preta tomar um tapa na cara. Oscar Lima. Isso foi uma das coisas.